Hoje você vai conhecer a história de um sistema Linux que começou há mais de 16 anos com a ideia de criar um sistema que coubesse em um disquete simples e acabou se tornando uma das bases fundamentais do ecossistema open source atualmente hoje nós vamos iniciar uma nova série meio que documental sobre tecnologia aqui no canal e o protagonista desse episódio é o Alpine Linux você já ouviu falar esse conteúdo só é possível graças a Linode se roda em Linux roda na Linode eles são uma plataforma cloud onde você pode fazer deploy de servidores de todos os tipos do Alpine inclusive com uma loja de apps para facilitar o seu trabalho na hora de rodar serviços específicos o muito legal é o ant server que permite que você cria uma live stream privada seja para rodar aí no seu site mesmo ou para mandar para o YouTube se vocês acharem bacana a gente pode fazer um vídeo mostrando como que faz um daqueles canais de lo-fi que existem por aí que ficam rodando 24 horas por dia todos os dias da semana comente aqui embaixo que vocês acham da ideia o legal é que você pode conhecer a Linode de graça acessando linode.com barra de olino que se criando a sua conta por esse link você recebe 100 dólares de crédito para usar nos servidores por até 60 dias que acaba primeiro tempo dinheiro suficiente para você montar o seu leve e testar de tudo link na descrição o Alpine Linux é uma distribuição criada para ser pequena simples e segura e para isso ele tem várias diferenças em relação a outras distros Linux populares como um Ubuntu ou Fedora por exemplo eu sei que quando eu falei o nome Alpine Linux alguns de vocês pensaram a essa daí eu já conheço até que que enfim você vai falar dela enquanto outros provavelmente foram mais a linha do é eu realmente nunca ouvi falar desse sistema mesmo se você nunca ouviu falar provavelmente é porque o Alpine Linux é especialmente popular em ambientes profissionais Cláudia servidores e ainda que seja possível raramente ele é utilizado como um sistema desktop o alpine tem um desenvolvimento comunitário mas é patrocinado é utilizado por várias empresas diretamente algumas delas Talvez você já conheça como a gigabyte e a própria Linode que tá apoiando esse nosso vídeo aqui também legal né diferentemente de outras distros Linux o Alpine que tem esse nome por causa lá dos Alpes suíços usa a biblioteca Muscle e o Busy Box ao invés das comumente usadas GLBC e GNU Core Utils ou seja nada de software GNU além disso ao invés do novo se estende o alpine usa o Open ar-se como ele existe esse projeto se originou de um outro que se chamava Leaf Project que era o projeto feito para caber um disquete que eu tinha mencionado mas o for que se tornou o alpine que a gente conhece hoje na época acabou se distanciando do projeto original por querer incluir outras ferramentas que seriam úteis mas aumentaria o tamanho da ISO do sistema fazendo com que ele não converse mais um disquete como o Squid e o samba além de adicionar os mais recentes e outros recursos de segurança ainda assim o alpine é uma das distros Linux mais compactas da atualidade utilizadas em larga escala em ambiente profissional por conta disso é geralmente usado em contêineres especialmente docker mas não somente a eles o que garante sempre um tempo de boot mais rápido várias imagens do docker hub de projetos diversos na verdade usam o alpine como base como o servidor web engine X que talvez você conheça toda vez que você rodou esse container você tava rodando o alpine Linux e talvez nem soubesse completamente sem custo na página de download você encontra o alpine vários formatos e arquiteturas diferentes até algumas pensadas para rodar diretamente em máquinas virtuais a versão padrão que o alpine standard como os desenvolvedores pensaram que ele deveria ser originalmente tem só o básico para você inicializar um sistema e é necessário ter conexão com a internet para utilizar a ISO de 64 bits dessa versão para arquitetura x86 tem menos de 150 megas de tamanho se você for querer utilizar no seu computador talvez a versão que é melhor dar uma olhada é a extended que pode rodar em roteadores servidores e tem alguns pacotes extras comuns inclusos além de conseguir rodar diretamente da memória RAM tem ainda atualizações para firmas da Intel e da MD essa imagem é consideravelmente maior do que a primeira standard lá e tem pouco mais de 700 megabytes o que ainda é pouco nos dias de hoje se a gente for comparar com outras distros a versão mini-route file system tem apenas 3 megabytes de tamanho e é essa que é geralmente utilizada para criar containers Afinal quanto menos recurso da hospedagem for gasto para rodar aplicação mais barata se torna a operação no longo prazo apesar de esse Claro não ser um dos únicos fatores a se considerar na hora de fazer de pode uma aplicação com certeza é um deles na própria página do github do alpine eles fazem uma comparação Zinha ali de tamanho os ao rodar um mais cinco cliente no alpine e no Ubuntu que é outra disso muito popular em containers e a diferença de tamanho de mais de 100 megabytes o que apesar de ser pouco né para capacidade de armazenamento de hoje em dia no mundo dos servidores pode fazer diferença para os que quiserem se aventurar o alpine tem uma wiki além de uma documentação oficial que pode servir aí como guia para aqueles que pretendem utilizar esse sistema fora do contexto de contêineres onde ele tem um uma forma de funcionar meio que pronta assim a forma de instalar o sistema e adicionar pacotes lembra um pouco o art linux sendo tudo em modo texto e requerendo que o usuário tenha conhecimentos técnicos provavelmente um pouquinho mais avançados e também um pouco de paciência para ler e aprender como as coisas funcionam no alpine caso você esteja se sentindo aventureiro os links estão aqui na descrição para você ler mais sobre isso o alpine usa um gestor de pacotes chamado apk não confunda com os formatos de pacotes lá do Android o nome é o mesmo mas não tem nada a ver com os aplicativos mobile a documentação também explica a sintaxe desses comandos por exemplo para instalar pacotes você deve usar o comando apk ed e o nome do pacote de forma geral a linha de comando do alpine segue uma certa lógica com palavras em inglês como é de del clean upgrade de certa forma parecido com o que o apt faz o que sempre ajuda já que ele é muito popular dos três princípios que regem o desenvolvimento do alpine e small ou seja pequeno simple ou simples e secure seguro nós já explicamos os dois primeiros e realmente é um sistema que pode ser minúsculo e extremamente simples especialmente por não vir com nada pré-instalado praticamente além de ser simples no sentido de gerenciamento também as configurações o gestor de pacotes tudo tem muito poucas camadas de conhecimento para serem desvendadas ainda que elas possam ser novidade para quem nunca ouviu falar mas ainda faltam alguns elementos relacionados à segurança para gente comentar distros Linux em geral são seguras porém o alpine é pensado com com esse elemento em mente também e tem alguns diferenciais por exemplo todos os binários do userland são compilados com pi e position independent executables com a chamada stack smashing protection que é um recurso que ajuda o compilador a evitar o buffer overflow o conceito de position independent executables não é algo exclusivo do alpine várias outras distros e sistemas Linux usam hoje em dia incluindo alguns best deles também mas é algo legal de se ter já que pode ser mais uma camada de proteção contra alguns tipos de ataque no lançamento recente do alpine Linux nós tivemos algumas mudanças relacionadas ao comando sudo que você talvez conheça né de ter utilizado em alguma outra distribuição para dar comandos no terminal como root e tal na versão 3.16 do alpine a mais recente no momento que eu gravo esse vídeo o comando sudo foi movido para o repositório da comunidade e o pessoal do alpine sugere que se você precisar de algo desse tipo que você use do s que é uma versão alternativa ao sudo por assim dizer só que um pouco mais simples parte do conceito de segurança também está na simplicidade do sistema com elementos mais diretos e menos complexos o que torna mais fácil ter transparência em relação ao que precisa ser feito para receber processos de hardening o fato do alpine usar algumas ferramentas que não são o padrão de outras grandes distros como usar o bash ou o systemd faz com que eventuais ataques mais genéricos que foquem esses elementos deem em absolutamente nada no alpine já que ele não roda essas coisas para fazer esse conteúdo nós tivemos também o apoio do sandbox se você tem problemas para lidar aí com a sua caixa de e-mail que tá super lotada cheia de spam e coisas do tipo você pode deixar o sandbox te ajudar com essas tarefas e deixar tudo em ordem acessa aí senibox.com barra de olinux e receba 25 dólares de crédito para testar essa ferramenta e para você que quer entrar em contato com a apaixonada comunidade do alpine Linux existem listas de e-mail Wiki Twitter e até um IRC para você se engajar o alpine é muito utilizado em vários serviços de nuvem que você provavelmente acessa todo dia ou em sistemas que estão nos eletrônicos ao nosso redor como roteadores foi um prazer poder apresentar esse sistema para aqueles que ainda não conheci eu espero que vocês tenham curtido e agora eu gostaria da sua opinião qual tecnologia o sistema operacional poderia aparecer no próximo episódio desse quadro Qual o nome a gente poderia dar para esse quadro deixa aqui nos comentários e até a próxima valeu e falou